A CIDADE NO BRASIL E se alguém te perguntar, dizes que fui eu que a comprei Ninguém precisa saber, que foi por ti que a roubei E se alguém desconfiar, porque eu não tenho um tostão Dizes que é uma vulgar, joia de imitação Nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito Acho que foi a paixão que me aguçou o jeito Vê se pões a gargantilha, porque amanhã é domingo E eu quero que o povo note a maneira como brilha No bico do teu decote Vê se pões a gargantilha, porque amanhã é domingo E eu quero que o povo note a maneira como brilha No bico do teu decote No bico do teu decote No bico do teu decote